Marcas do Espírito Santo Amigos, muitas vezes nós temos avaliado de forma superficial os resultados práticos da operação do Espírito Santo e o seu ministério na vida de todo crente. Quando, na verdade, quando avaliarmos isso em toda sua essência, isso vai colocar em xeque todas as nossas práticas atuais no que diz respeito tanto à igreja como comunidade espiritual e corpo de Cristo e também de forma individual. Talvez você já tenha percebido que nossas práticas estão basicamente fundamentadas em eventos. Muitos procuram vestígios do poder transformador do Espírito Santo nesses movimentos, esperando que o coletivo proporcione a mudança que ele é adorador, que participa apenas ouvindo sermão e mais sermão, palestras, treinamentos, muitas vezes repetitivas. E por mais que o pregador, o pastor, a pastora, o padre, o bispo ou o próprio missionário ou o irmão da igreja, por mais que ele procure todos os recursos, todas as técnicas para aprimorar essas estratégias, isso tem se mostrado na prática sumariamente de forma ineficiente para transformar em essência o adorador. Agora, a operação invisível do Espírito, ela acontece no íntimo de cada um que busca diariamente um relacionamento profundo com Cristo, através da influência constante do Espírito Santo. Sendo assim, amigo, essa pessoa entra em uma poderosa caminhada. E como uma pessoa, o Espírito Santo, é necessário que nós tenhamos um relacionamento pessoal, ao ponto de ouvirmos as orientações dele de forma muito nítida naquilo que não está revelado na Bíblia. Quando nós migramos para esse tipo de prática, as modificações no caráter, nos hábitos, na vida, como um todo, elas são perceptíveis. Não somente externamente, os efeitos, eles são tremendamente de dentro para fora. Acontece o processo assim, ele vai de dentro para fora. E nesse processo de mudança através do Espírito, é gerada uma nova vida, que através de uma renovação diária da mente, assume gradativamente a imagem de Cristo. E isso glorificando em todas as áreas. Disparando assim um processo de santificação que só terminará com a glorificação, mediante a manifestação do Senhor Jesus nas nuvens do céu em glória e majestade. Veja, isso que eu estou falando não é restrito a uma pessoa. Isso aqui, na verdade, é para cada indivíduo de uma comunidade. Ele deve viver essa experiência de forma pessoal. E aqui, nesse movimento espiritual, a comunidade ou o corpo de Cristo, ele sofre uma carga de testemunhos de vida transformadas. Pense, imagine você agora a sua comunidade de 10, 15, 30, 50, 100 pessoas, 200, 300, vivendo esse processo. Imagina como seriam os cultos. A cada encontro, isso seria uma avalanche de testemunhos poderosos de pessoas sendo usadas de forma sobrenatural pelo poder do Espírito. Nesse nível, a igreja serve como uma estufa, acelerando o processo de amadurecimento daqueles que estão inseridos no seio da igreja. Aí nós passamos a levar as pessoas para um nível de crescimento. Veja, os frutos do Espírito, então, eles são vistos de forma abundante. Os dons, eles são ofertados pelo Espírito com a finalidade de preparar um exército. E esse exército entra na batalha de expansão do reino dos céus. Por isso, eu quero que hoje você perceba de forma muito clara algumas marcas do Espírito, algumas marcas de uma pessoa que vive essa experiência ou que está buscando viver essa experiência. Então, preste atenção. Você que está buscando viver essa experiência, você precisa ter essa noção e essa percepção desses itens que nós vamos trabalhar hoje ao longo do jujum. Nós não vamos conseguir trabalhar todos eles hoje, mas numa próxima edição a gente vai voltar fazendo o complemento. Então, a primeira marca inquestionável de alguém que busca ter uma vida... Só um minutinho aqui, abençoados, que eu estou botando o carregador. A primeira marca de alguém que busca ter a vida cheia do Espírito Santo é a marca do pedido diário pelo batismo do Espírito Santo. Aí, nesse momento, você pode pensar assim, mas, Wellington, qual é a necessidade de que se peça o batismo diário do Espírito Santo? Amigos, eu vou usar para você aqui uma analogia, uma comparação para que você entenda por que é necessário que você busque diariamente o batismo do Espírito Santo. Você se recorda quando Deus tira o povo dele do Egito e começa a atravessar o deserto? Naquele momento, Deus estava conduzindo o povo através de uma jornada que deveria ser uma jornada curta, mas acabou sendo uma jornada de 40 anos. E eles estavam indo para um lugar árido, para um lugar onde não tinha alimento, onde eles estavam à mercê de várias coisas acontecerem. Mas Deus conduz o seu povo de forma soberana, de forma linda e maravilhosa e sobrenatural. Você se recorda que, em determinado momento, quando eles começam a travessia do deserto, Deus envia diariamente o maná, que era um alimento que caía do céu todas as manhãs. Na sexta-feira, é claro, ele caía de forma dobrada, porque no sábado eles não colhiam o maná. O maná, durante os dias da semana, ele só tinha utilidade para aquele dia, para 24 horas. Não tinha como o maná que caísse hoje ser armazenado para usar amanhã. O alimento, ele tinha uma função didática de ensinar o povo que todos os dias eles deveriam fazer aquilo para estarem abastecidos fisicamente. Você sabia que há um grande paralelo entre essa experiência do maná e o derramamento ou o batismo diário do Espírito Santo com a nossa vida? Da mesma forma como o maná vinha do céu, o Espírito Santo hoje é o alimento espiritual de Deus que é concedido a mim e a você. Um poder sobrenatural que precisa ser renovado todos os dias. Aquela força espiritual que nós pedimos, clamamos e recebemos no dia de ontem, ela foi necessária para todas as batalhas que nós enfrentamos ontem? Aquela que você e eu estamos pedindo ou ainda vamos pedir para o dia de hoje são exatamente para consolidar nossa experiência de ontem e nos preparar para aquilo que está adiante de nós no dia de hoje. Veja, imagina que você pense bem assim, ah, eu não preciso pedir diariamente o Espírito Santo, eu posso pedir o batismo dele aqui na segunda-feira e passar a semana inteira sem pedir. Ah, afinal de contas, Deus já sabe o que eu quero, eu já fiz o pedido uma vez. Tá bom. Então, usando essa mesma linha de raciocínio, imagina que você fala bem assim, não, eu vou almoçar só na segunda-feira. Eu já almocei mesmo na segunda, então eu vou passar o restante dos dias sem comer absolutamente nada. O que acontece com o seu corpo físico? Ele vai enfraquecer. Você pode se permanecer com esse tipo de pensamento até chegar à morte física. Pois bem, da mesma maneira acontece na nossa vida espiritual. Por isso, a primeira marca de alguém que busca ser cheio do Espírito Santo é um pedido diário. Me permita ler esse texto para nós encerrarmos esse nosso primeiro momento. Apenas os que estão a receber constantemente suprimentos de graça, terão o poder proporcional à sua necessidade diária e sua capacidade de usar esse poder. Em vez de aguardar um tempo futuro em que, mediante uma concessão especial do poder espiritual, recebam uma habilitação miraculosa para conquistar almas, rendem-se diariamente a Deus para que os torne vasos próprios para o seu uso. Aproveitam cada dia as oportunidades de serviço que encontram ao seu alcance. Então, percebe a importância de recebermos e de pedirmos o batismo diário do Espírito? Então, chegou agora o seu momento. Que tal você aproveitar esse nosso primeiro momento de oração para você renovar, assim, as suas convicções e a sua necessidade? Inclusive, a pergunta que eu faço aqui para você refletir é exatamente essa. Você já entendeu a real necessidade que você tem de fazer o clamor diário pelo batismo do Espírito Santo? Você realmente já entendeu isso? Você já percebeu? No decorrer do nosso jejum de hoje, eu vou tratar alguns temas que eles vão incomodar você. E eu quero que você se incomode a ponto de que tudo o que você ouvir te leve a esse primeiro passo, a essa primeira marca de alguém que tenha a vida cheia do Espírito. o Espírito Santo é o Espírito de Deus a doce voz Vejo em cada rosto o esplendor Da presença do Espírito do Senhor Ó Santo Espírito, vindo do céu Fica conosco, enche-nos de fervor E por tais bênçãos rendemos-te louvor E assim reavivados vamos todos ser Por teu poder e amor Há prazer em cada coração Pois o Espírito desperta em nosso amor E nos faz viver em união Animosos no serviço do Senhor Ó Santo Espírito, vindo do céu Fica conosco, enche-nos de fervor E por tais bênçãos rendemos-te louvor E assim reavivados vamos todos ser Por teu poder e amor E assim reavivados vamos todos ser